Fala seus antepadrão! Fala seus merendeiros chatos! Olha só, Modi! Cara, muita estrutura, hein? Ó, donos da razão em vídeo aqui no meu canal! Já vou começar explicando o que tá acontecendo pra quem tá perdido. É o seguinte, eu e o Modi temos o nosso podcast Donos da Razão em todas as plataformas de áudio gratuitamente e tudo mais, faz um bom tempo. E todo ano a gente faz um episódio especial sobre o BBB, assim que estreia o BBB. E aqui no canal, quem acompanha sabe, quem me conhece sabe. Eu conheço. Faço toda a cobertura de BBB sempre no meu canal, nas redes. E também já tem um vídeo clássico com o Modi aí, nos últimos anos sempre rolou, que é a gente analisando a lista de participantes do elenco. Só que esse ano o BBB foi mais cedo. Então encavalou tudo, porque antes saía a lista, dava um tempo, estreava o programa. Aí a gente fazia o vídeo no canal e depois o episódio no podcast. Dessa vez encavalou tudo e não deu pra fazer essa separação. Aí a gente pensou, vamos fazer um bem bolado, um pacotão, um dois em um. Até porque é otimizar o tempo, né? Então, é meio isso. A gente ia gastar um dia inteiro, porque são 26 participantes pra ajudar ainda também. Então, pega o seu café, esquenta o almoço. Não, é porque iam ser dois conteúdos muito parecidos com nós dois. Então a gente falou, vamos fazer um dois em um. Então, esse episódio do Donos da Razão é especial, disponível aqui em vídeo no meu canal do YouTube e pra quem tá ouvindo em áudio. E é muito bom o Modi você explicar, porque o mundo está muito antepadrão, pelo que a gente assistiu no programa. E aí eles vão ver aqui uma loira, estudante de Odonto, sentada no sofá. A minha loirinha. E aí, ah, não vai ficar chato. Agora eles veem, Modi. É. Então, se você tá vendo, você vai ver uma loira sentada e vai falar assim, caramba, a Foquinha levou uma padrão pra falar de Big Brother, mas não, sou eu. Eu vim até a Lisa hoje, eu vim até a Lisa hoje, ó, em homenagem. Sou eu, tá, gente? Sou eu. Mas e aí, Modi? Expectativa. Vamos falar? Ó, eu tô, assim, muito feliz. Juro, muito feliz. Porque eu amei a estreia, eu amei o elenco e juro, não é puxar saco, não é nada, que a gente é sincero com o BBB. Eu tô com, assim, as expectativas estão altas. Altíssimas. Não tá? Você também não achou? Eu tava com a expectativa muito alta. Aí eu assisti o Fantástico, vi o negócio do puxadinho e falei assim, vai ser uma porcaria. Aí deram a volta, fizeram aquela dinâmica do Miss Brasil. É. O Brasil votou, o elenco votou e todo mundo votou certo. Tem alguma coisa errada, vai acontecer alguma coisa... Não vai, Modi, vamos na expectativa. Não é possível. Não, tá dando tudo muito certo. Vamos pique BBB 2021. Mas, assim, eu amei porque Boninho ouviu, né? Boninho ouviu a gente, a voz do povo, a voz do Twitter, que é muito importante, e mudou várias coisas. Eu acho que isso que fez a diferença também. Primeiro que ele colocou um elenco que eu acho que também a gente tava pedindo, que era o quê? O Pipoca Raiz, a galera que é pobre e precisa do dinheiro. Basicamente é isso, porque essa galera vai dar tudo de si, a galera que precisa. Primeiro, que precisa realmente do prêmio, né? Então isso é muito importante. E que vai realmente ser sangue nos olhos no jogo. Isso tem muito. Tem muito pipoca nesse mesmo perfil. Menos camarote, porque também ficou essa coisa, né? De... Eu não sei, deu uma cansada, talvez. Mas você acha que ele escolheu também nos camarote, ou os camarote não toparam entrar no Big Brother e ele falou assim, vamos botar mais pipoca então, porque os pipoca não tem nada a perder. Tem isso também. Porque realmente, a gente veio de edições aí que os camarotes eram uma queimada, né? Então não é, talvez, né? Nem tanta gente aceitou assim, mas a gente tem bons nomes de camarote, nomes muito fortes. Muito bons, muito bons. Né? Então eu acho que assim, tudo bem, os poucos que tem, acho que supriram. Poucos e bons. Poucos e bons. Às vezes é melhor poucos e bons do que muitos e... É, não, também acho que eu prefiro um pipoca ali que vai entregar a vida dele do que entrar uma pessoa só porque ela é famosa e ficar sentada lá fora o dia inteiro fumando. Exatamente. Ou, né? Fazendo roda de paz e harmonia. É isso. Não é? E aí, além disso, as dinâmicas também, tem umas dinâmicas novas, que eu tava falando que o Boninho ouviu e reestruturou. O voto, que agora, né? Tem uma outra modalidade de votação, que a gente vai ver se vai funcionar ou não, porque às vezes também eu fico na sensação que dá na mesma, que é o voto do torcedor, que é o que a gente já conhece. O voto por CPF, que é o voto único. Aí faz ali a média ponderada dos dois, né? Os dois votos têm o mesmo peso. Faz a média e dá o resultado. Ainda confuso, né? Ainda confuso. A gente vai entender na prática quinta-feira quando tiver a primeira eliminação. Vamos ver se vai funcionar, né? É. E além disso, por exemplo, dinâmicas novas, né? Tipo a do Puxadinho, que eu achei muito legal, que tem essa galera do Puxadinho aí, que a gente votou em dois pra entrar e os participantes do BBB, os 18 primeiros, votaram como se fosse um concurso de Miss, vendo só as pessoas e eles ali dando, né? Respondendo perguntas no púlpito. Escolheram ali quem que iam ser os outros seis que entrariam. Eu achei uma porcaria a dinâmica do Puxadinho. Sério? Gente, eu adorei. Não, acho que eles resolveram bem, mas a dinâmica é um Puxadinho que não existe. O que é um Puxadinho? O próprio Boninho falou no podcast do Fantástico que ele não faz ideia do que era Puxadinho. Então, acho que era isso. É o nome que surgiu numa reunião e a galera foi levando e a galera falou, tá, mas e agora? O que é o Puxadinho? Não tem Puxadinho. É. Foi um VT de quatro minutos no Fantástico, onde a gente teve que escolher pessoas por duas frases que elas falavam. A nossa sorte é que tinha muita gente genérica que falava as minhas frases. Gosto de me divertir, adoro minha família, estar com meus amigos. Amo, gosto de ser feliz. Gosto de ser feliz. Pra mim, pô, o principal pra mim é estar com meus amigos. Você vai pro Big Brother, fazer o quê? Não, então, eu também acho. Eu acho que o VT do Fantástico prometeu e não entregou, porque a gente tava achando que ia ter, né, a gente ia ver uma grande apresentação deles, ia ter um negócio ali, né, e tal. E foi um VT muito rápido e que jogou pro site, foi o clickbait do Fantástico. Pois é, aquilo que aconteceu ontem no programa, tinha que ter acontecido no domingo, eu acho. Pro Brasil conhecer as pessoas. Ah, sim. E aí depois faria uma outra dinâmica na casa, pras pessoas escolherem os outros, entendeu? Também acho. Mas a gente já sabendo quem são as pessoas. É. Porque acho que o peso do público é muito mais importante nesse caso, porque são duas pessoas que iam entrar com imunidade e tal. Sim, sim. Então, tipo, tanto que o Davi teve quase 3 milhões de votos ali pra entrar, entendeu? É, é. Então é muita gente. É. E ali na hora, tipo, você vai por excluir a pessoa menos carismática. E tem estratégia também, né, que eles botaram pessoas muito fortes no jogo. Ou seja, eles podem ter escolhido as pessoas que vão roubar o prêmio delas. Pois é, eles não pensaram estrategicamente. Mas isso é bom também, que já gera um... Um negócio. Por isso que eu acho que deu certo a dinâmica, mas foi mal pensada e foi uma dinâmica que a galera cagou. Fez? Nossa, eu tinha gostado. Porque eu achei que é isso, a gente... Foi legal ver a galera da casa julgando, porque meio que você tá julgando, que você não tem nenhuma informação. É eles falando ali, analisando o produto, é basicamente isso, né? Tipo, um curso de miss mesmo. E tendo que resolver quem que vai entrar, entendeu? E eu acho que foi divertido ver isso. Tipo, foi rápido, não foi demorado. Acho que foi no tempo certo. A gente teve memes ali. Os padrões falando tudo a mesma coisa. Por isso que eu falei, meu oi hoje é aos antepadrão. Porque virou isso, BBB antepadrão. Eles foram contra os padrões que todo mundo achava que ia entrar por ser padrão. E tem ex-BBB puto nas redes sociais falando de preconceito. Tem ex-BBB padrão falando... É, e a coincidência é que todos os bebês que estão falando mal são loiras padrão. É. Então, deu certo. Bom, vou falar dos participantes. A gente ia falar de todos mesmo. Você acha que todos merecem? Você acha que não? No nosso tempo? Sei. A gente sempre fala de todos. Aqui são 26, né? Uns a gente pode falar mais rapidinho. É, uns a gente pode falar mais rapidinho. Dá uma pincelada. É, aí vocês vão entender que... É, esse daí não entregou tanto ainda. E pra quem não conhece esse episódio tradicional, no final a gente sempre faz a nossa previsão aí de pódio, de primeiro eliminado, de beijo, de etc, né? Então eu tô fazendo meu clickbait pra você ficar até o final. E a gente nunca acertou. Claro que acertou. Acertou. Acertou o pódio do 21. Juliette, Camila e Fiuk. Acertou mesmo? Claro que acertou, Mody. Inteiro? A gente se vangloriou disso, fez corte nas redes. Olha aí. Se me perguntassem lá na Dinâmica qual a sua maior conquista na sua vida, eu ia falar assim, pô, foi até acertado com a Mody. O pódio do 21. O pódio do 21 no canal dela. Vamos lá. Começando pelas pipocas. Lady Ellen, né? 26 anos, moradora de São Gonçalo. Eu achei ela divertida. Autoastral, ela é transista. Também operadora de caixa de uma loja de roupas esportivas. Já trabalhou também vendendo copos em estádio lá no Maracanã. É pagodeira. Achei que ia ter uma emoção quando ela visse o Tiaguinho, mas não conseguiu. Não conseguiu ver o Tiaguinho, ó. Mas eles são quase irmãos. Não, mas sabe por quê? Maracanã, ele meteu tardezinha. Então foi uma confusão. Mas o Rodriguinho, né? E o Tiaguinho tá no meu coração, né? O Rodriguinho, inclusive... Não posso falar o mesmo do Rodriguinho. Isso daí é uma coisa que pegou muito pra gente, porque a gente é de uma geração que a gente conhece o Rodriguinho, né? É. E aí eu achei que ia ser uma comoção na casa do Rodriguinho. A galera foi perguntar se ele era camarote. Pois é, a Giovana, quando entrou, perguntou se é pipoca ou camarote. Quando ele falou que era o Rodriguinho, aí ela falou Ah, não acredito. Eu sempre chorei com as suas músicas e tal, não sei o quê. Então tem essa coisa de saber quem é o Rodriguinho. Tá. Sorria que eu estou te filmando. Tá demorando, hein? Inclusive, na primeira rodinha de piscina já cantaram essa música, né? É. Na primeira interação entre pipoca e camarote foi o cara falando pro meu lado de tá tranquilo, tá favorável. O Nisan fez a piadinha do tá tranquilo, tá favorável. Foi muito rápido. Eu achei que ia demorar um pouco mais. Mas voltando à... Mas o que a gente está falando disso? Lady Ellen? Lady Ellen. Achei ela divertido, mas assim, ainda não sei, hein? Ainda não sei. Não vi tanto sobre ela ainda no programa, né? Então, achei o VT dela muito promissor, anunciando ela. Só que aí dentro da casa, pra mim, já deu uma apagada. Mas eu gostei dela na apresentação ali na sala. Inclusive, eu queria fazer uma reclamação, porque eu amo o momento do VT quando eles se apresentam na sala. Que fica todo mundo no sofá, vai um por vez ali na frente. Você gosta mesmo? E se apresenta. Eu gosto, porque a gente vê eles falando deles mesmos, a reação dos outros, principalmente dos camarotes, é legal ver. Então, tipo, o mesaquete do BBB entregou, né? Que a apresentação da Yasmin, que ela falava da Vanessa Lopes, na TV, no programa à noite, não teve. Então, tipo, eu gosto desse momento de um compiladão, não de todos, tem tudo de todos e um grande VT. Aquele rapidinho. E eles só colocaram alguns, e a maioria eles colocaram o VT que a gente já tinha visto. Sim. Tipo, o VT de apresentação de cada um. E aí eu não queria ver isso, eu queria ver eles na casa se apresentando. Mas você sabe o que aconteceu? Não rendeu, né? Ah, será? Pra ter que botar o VT requentado ali. Nossa, mas aí se não rendeu, eu fico preocupada. Porra, é uma apresentação. Não tem porquê eles botarem o VT antigo se tivesse rendido ali na sala, né? Acho que eles queriam fazer uma coisa nova. Porque eu acho que esse VT é importante. Enfim, eu gosto. Tá. E aí, a Lady A, ele foi legal. Isso que eu senti, assim, né? E ela falou que ela é dramática, canceriana, né? E, enfim, chora muito, e fala as coisas mesmo, isso todo mundo fala, né? Eu acho que ela é legal, gostei. Sabe quem falava isso também? A Thaís. Thaís Brás? Thaís Brás. Falou que ia fazer acontecer, não pisa no meu calo, hein? Mas gerou memes. É, gerou memes por não fazer nada. É, pode ser. Bom, vamos falar do Maicon, o famoso Tia da Merenda, que é o primeiro ranço do BBB24. Esse cara conquistou uma coisa... Pulo chato. Entre 26 pessoas, você conseguir ser unanimidade, de ser o chato, é porque você é muito chato. Gente, porque a primeira prova da edição, né? A prova do líder é a prova de resistência, né? Que tá acontecendo, né? É, enquanto a gente tá gravando, tá acontecendo. Tinha uma galera, tinha seis pessoas, né? Inclusive ele. Inclusive ele. E, gente, é nesse momento, eu lembro que ano passado, né? No 23, a primeira prova também foi a resistência, que foi aquela do meme da... Vocês estão rindo, né? É. Da Bruna Grifal. Bruna Grifal curingou na madrugada. E é nessa prova, eu amei que foi essa de cara, porque a gente vê, né? A real ali das pessoas, que elas começam a se mostrar já. Então, o Tia da Merenda, que vai ter que ser esse apelido dele, se mostrou uma pessoa chata. Muito. Primeiro que começou, que fez uns comentários pro Vinícius ali, da perna dele, bem, né? Capacitistas, lá de cara. Que com certeza vai ter um comentário do Tadeu, né? Primeiro comentário do Tadeu. Com certeza. Vou ter que botar o olhar na casa. É. E piadinha com a Vanessa Camargo. Não, mas ele... Eu não entendi ainda se ele tá fazendo um personagem pra ganhar no cansaço. Se for, ele é um bom ator. Mas eu acho que ele é só uma pessoa muito chata, assim. Porque esse momento de ócio ali, quando você tem que ficar prestando atenção na prova, e tem muita gente em volta, é a hora que a galera quer enturmar. É. Quer deixar o tempo passar. Por isso que eu acho que é... Ah, vamos conversar que é melhor. Só que aí você olha uma galera, tipo, sangue nos olhos. Tipo, tinha uma galera que você não ouvia nem a voz. Que tava, assim, focada. Ah, Yasmin. Bruna Marquezine. O Bin Laden. A Bruna Marquezine tava dançando. É, mas ela tava focada. O Vinícius também, muito focado. Tipo, tinha uma galera que tava assim, mano, eu tô aqui pra ganhar a prova. E tinha um triozinho ali, que era o Nizam, o cantor lá de Itaparica. O Lucas. Lucas e o Maicon. Tavam os três. E a Vanessa atrás. E eles não paravam de fazer piadinha. Fizeram piadinha com o Sandy com ela. Chamar ela de Sandy. Ah, gente. Fizeram piadinha de Zezé de Camargo. Aí cantaram o Shiny Row errado. E ela numa diplomacia na Vanessa. Vamos ver quanto tempo dura. Vamos ver quanto tempo dura, que eu acho que a Vanessa também não aguenta muito não, viu? Logo, logo ela já vai dar as... E ela dá umas respostas, né? Ela dá umas... Mas eu acho que, inserida naquela família, com todas aquelas tretas, aquelas coisas, ela aprendeu a lidar com essas coisas. Não, mas eu amo que ela fala de um jeito... Ela é fina, né? É. Repara que ela é toda assim delicada, toda não sei o quê, nesse sentido, né? E aí elas saíram da prova, a Yasmin Brunê saiu da prova, e aí ela tava toda cagada lá, né? E aí ela pede ajuda pra Vanessa Camargo, que já tava lá dentro e tal. E aí ela fala, ai, mãe, né? Brinca com isso. Ai, mãe, não sei o quê. Aí a Vanessa, pô, mãe, você tem cinco anos a menos que eu, tá me chamando de mãe? É, mas a gente tem que entender também como é que é a questão da idade das sereias, né? Porque o cachorro, um ano, vale oito. E a sereia? E a sereia vale quanto? Às vezes a Yasmin, na idade de sereia, ela tem dezoito. Gente, o cabelinho da sereia, né? Já na primeira prova... O primeiro, o primeiro cagado. Gente, era o teste, botaram ela, porque acho que foi aquela coisa assim, não sei o nome de ninguém, vou botar Yasmin Brunê, que é o nome que eu lembro aqui. E aí foi ela, o cabelo já cagou de cara, gente. É, vamos voltar, né? Michael, então, assim, promete seu chato de edição, vamos ver quanto tempo ele vai durar. É, se ele não ganhar essa prova do líder, quinta-feira ele tá eliminado. É, eu acho também. Até uma passagem meteórica de três dias aí. Já é nossa previsão que é o primeiro eliminado? É, não tem o que fazer. Com esse pouco tempo de jogo... Pode ser. E, inclusive, na edição do Ao Vivo, aquela outra menina, Giovanna, já tava falando que saquei o jogo dele. Ah! Esse negócio dele na cozinha, dele querer cozinhar, e não sei o quê, não sei o quê. Porque, tipo, o cara já... No que ele sabe fazer, já criou um ranço. Porra, porque, assim, o cara sabe cozinhar, ele é a tia da merenda, né? Ele mesmo se chama assim. Então, a arma dele é cozinhar. Mas lembra da Nayara? Nayara também. Nayara, a arma dela era cozinhar. E foi a primeira eliminada. E foi a primeira eliminada. É, acho que foi a cabrita primeira, e talvez ela tenha sido a primeira camarote, né? Isso. Alguém vai comentar aí se a gente tá certo ou errado. Vai xingar a gente. Vocês são burros, não assistem Big Brother direito. Até quando? Vamos ter que assistir vídeo de gente desinformada. Mas olha a frase que o Maicon soltou na apresentação dele. Vai ser risada 24 horas por dia. Eu sou muito alto astral. Corta. Não vai ninguém rindo da tela dele. A galera já tava bufando na prova, já. Então, assim, o maior desafio dele é ser contrariado. Acho que ele vai ter que aprender... Ah, não. A Francine, que é a esposa dele. Acho que ele vai ter que aprender na prática a respeitar a opinião alheia. Vixe. Quando a sua mulher... A frase que ela pode falar sobre você é essa? Chato. E ele é um cara cheio de camadas, né, o Maicon? Porque, ao mesmo tempo que ele é a tia da merenda, ele já foi gogoboy. Conheceu muitos lugares. Aí ele quer fazer uma festa de casamento de novo, porque na época que eles casaram eles não tinham grana pra uma grande festa. Tem sonho de ir pra Tailândia, mas também pra um Rodem Barretos. Então, assim, ele tem muitas camadas. O Rodem Barretos ele vai ser convidado em breve. Vai, já. Vamos pro próximo, que é o Lucas Pizzani, que é o... Por enquanto, é o crushzinho da edição? Então, não sei se é, mas ele tem essa coisa da sensualidade cansativa, que eu acho, que é a pessoa que parece que sempre tá sendo sensual. Você acha? Ele sempre tá com o olharzinho, ele sempre tá pronto pra dar uma piscada pra alguém, eu sinto. Ele não tem uma vibe Chico Moedas? É, ele tem uma vibe Chico Moedas. Aquela coisa que... Quando você vê, você já tá no banheiro do Galeto Satis com ele. Eu não ia dizer nada. Eu não ia por esse lado. Você percebeu, é três palavrinhas, você fala assim, não, não vou cair na desse cara, Galeto Satis. Então. Você já tá lá. Eu acho que ele tem essa coisa de, né, aquela... Parece que ele tá sempre seduzindo o tempo todo. E é gato. É, Malemolência Baiana ali. Ele tem 22 anos só, gente. Isso é um choque. Mas também ainda não senti muito dele. Além dele ser... Tem essa vibe galanteador, foi o que mais me pegou vendo ele na casa, mas ainda não sei dizer muito sobre ele também. Baseado na prova, no que eu assisti da prova, achei ele influenciável. Ah, é? Por quê? Achei ele indo muito na onda do Maicon ali, achando que tava legal e tal, sem ter muito discernimento de se aquilo era correto ou não no momento, sabe? Entendi. Entrou nas piadinhas com a Vanessa. Ele tava ali. Ele tava curtindo naquele momento. Isso é um perigo, hein? Isso é um perigo. Então, por ser jovem, né? É. Por estar muito pensando em sensualizar, às vezes falta um pouco de discernimento com a vida real. E ele gosta muito do flerte, da apegação, ele fala que se apega demais, que formar casal ele não quer, mas que como ele se apega demais, pode acontecer. E ele tá sempre apaixonado. Todo mundo fala isso, né? Do formar casal, né? Não, mas ele deixou claro... Ah, eu não tô indo pra formar casal. Não, mas ele deixou claro que tipo assim, formar casal ele não vai, mas ele se conhece, ele é carente, ele se apaixona toda hora. Não é ele que é comprometido? Não, ele acho que fez isso que era outro clickbait pra música dele, né? Que é, estou comprometido, mas proibido é ainda mais gostoso. Eu acho que isso tinha a ver com a música dele. Ah, essa era uma frase da música dele. Olha o marketing. Que ficou meio esquisito, né? Porque quando é um marketing que você não conhece a pessoa, você acha que ele é realmente comprometido. Se a Ivete Sangalo faz o marketing dele, você fala assim, ah, não, entendi. Agora o Lucas Pizzani, a galera só vai achar que você tá traindo sua mulher. É, ousado. E é isso. Falou que sempre vai estar apaixonado. Se vier com um golpinho pra cima de mim, já quero eu apresentar pra minha mãe. Então a gente já sabe que ele já vai pegar alguém, vai se apaixonar. É isso. Vai acontecer. Ah, ele também gosta muito de uma fofoquinha, né? Quem não gosta, né? Quem não gosta, mas eu gosto quem assume que gosta da fofoca. E ele falou que usa a fofoca pro xaveco. Então por isso que eu também acho que ele tava ali na onda, sabe? Ele é aquele que vai na onda, que gosta da fofoquinha. Isso pode ser um perigo, porque ele pode ser lido como falso, pode ser aquela coisa meio leve trás, pode ser o fofoqueiro de edição, que no Big Brother às vezes não é muito bom, né? Lá dentro. Denise e Anne, a nossa Ana Castela, alguém falou pra ela, não lembro quem falou, que ela parecia Ana Castela e realmente parece, né? Parece. Ela foi focada no visual ali. Justuou um pouco. E ela tava bem na prova, hein? Talvez a hora que esse episódio sair, a gente já saiba quem ganhou. Provavelmente a gente já vai saber, né? Então, enfim. Mas ela tava bem na prova, ela tava muito focada, você não ouvia a voz dela na prova. É, então. Eu sou desse time da galera focada. Né? E ela é Denise e Anne, mas ela sabe que o nome dela é difícil, ela fala que os íntimos chamam ela de Anne, ela é fisioterapeuta e faz trabalhos como modelo. Eu amei que ela fez, antes de entrar no BBB, ela fez uma bioplastia pra deixar os glúteos mais redondinhos. Aí a gente vê um momento no VT dela que ela quer mostrar. E aí você ouve todo mundo atrás, inclusive o Boninho. Não, 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 não. E ela, não, gente. Eu não ia tirar a roupa aqui. Eu ia só mostrar, né? De roupa mesmo. Ia virar e mostrar a bunda. Perdemos um grande momento no VT. Eu adoro essa galera que tem um nome difícil e que quer mudar o nome. Eu lembro muito do Acrebiano. Que queria ser... Que falou, eu sou o Acrebiano, mas pode me chamar de Bill. Em que momento? Mas pegou? Pegou Bill, você acha? Todo mundo chama ele de Bill. Não, mas virou o Arcrebiverso. É, verdade. Porque ele é o padrão do padrão e ele virou um estereótipo. O Acrebiano, ser um Acrebiano virou um estereótipo de ser uma pessoa... O Rodrigão. Igual vários outros Rodrigões do Brasil. Mas Bill pegou, eu acho. Demorou. Você passa nas ruas aí de São Paulo, é Bill pra todo lado. Só se fala no Bill. Só se fala no Bill. Mas, enfim, a Anne... Não sei se vai pegar isso também, não. A Deniziane tem um filho de dois anos e tudo mais. E ela é aquela bem vibes padrão também. Ama sair, balada, festa. Se tiver um heterotope, eu vou querer ele. Mas só se for inteligente. Mandou a Kay Alves no Sápio Sexual, hein? É, só se for inteligente. Aí define inteligência, né? É, enfim. É um bíceps. E falando em quem é Alves, ela também tem uma irmã gêmea, que chama Denise N. Porra, é a mãe... Poxa vida, hein? Aí é sacanagem. Só falta vestir as duas igual. Ela é mineira. Ela também é atleta, né? É? Não era atleta, uma coisa assim? Ou ela só fisioterapeuta, não? Mas eu vi que a galera estava falando que ela era atleta. A galera que joga beat e vôlei agora é atleta, sabe, né? Mas eu não estou vendo aqui nenhuma informação de que ela é atleta. Vamos deixar no ar. Ah, não, ó. Ah, mas isso não quer dizer que ela é atleta profissional, né? Pratica futebol, fute e vôlei. Olha lá, é o que você falou. E academia. E aí eu sou atleta. Pô, é sacanagem, né? Ela jogou o beat e vôlei lá. Eu amo. Marcos Vinícius, de Belém, do Pará. Tem 30 anos, comissário de voo. Ele é a nossa gay, que é uma diva pop, muito importante. E ele é bem falante. Assim, eu senti ele bem já focado, estratégico, falante. Que pode ser também a pessoa chata. Pode. Eu senti que ele fala mais do que devia, mas eu acho que isso é um modo desoperante de qualquer pessoa que entra num reality de cara e precisa se enturmar, né? É, mas... E ele tem essa facilidade porque ele é comissário de voo. É. O que ele sabe mais fazer é se relacionar com pessoas. E tem uma questão muito importante do comissário de voo, é que ele vai ter gente chata, vai ter gente que vai reclamar do negócio, e tem gente que vai encher o saco no avião e ele tem que ser pleno o tempo todo. Sim. Então, eu acho que ele vai ter um jeito de lidar com as outras pessoas muito focado em... Tipo, não posso sair do... Sabe? Tipo, a pessoa que dificilmente ele vai estourar. Você acha? Eu acho. Nossa, não acho. Eu não acho. Porque eu senti que ele é bem assim, a opinião dele bem forte, sabe? E eu reparei bem na dinâmica, porque eles formaram três grupos na dinâmica do puxadinho para escolher, né? E eu vi que ele estava bem liderando, sabe? E aí, inclusive, eu vi... Ele foi... O único que eu percebi, né? Que eu percebi, pelo menos, né? Que falou... Tinha alguém falando assim, né? No grupo dele. Ai, vamos escolher ela porque eu achei que ela fala bem, ela não sei o quê. Aí ele falou assim, vamos ser estrategista. Tipo, ela fala bem, tá não sei o quê, ela pode ser forte no jogo. Então, tipo, ele estava com uma estratégia ali na cabeça. Então, já na primeira dinâmica, eu achei ele já bem focado. Ele foi muito bem também na prova de resistência, né? Se não foi ele que ganhou, vamos ver. Mas ele também estava naquele grupinho ali do Maicon. É. Indo muito na do Maicon. Assim, eu só ouvia ele e o Maicon falando. Eu não sei, é uma incógnita ainda. Mas acho que ele pode ser a pessoa que fala mais do que deve. É, mas eu senti que ele já, tipo, chamou atenção. Ele não passou batido. Ah, sim. Personalidade. Já mostrou personalidade. Eu amo o que ele falou, né? Que eu amo as divas pop, né? É fã da Beyoncé, Anitta, Ivete Sangalo, Luísa Sons e Lady Gaga. E ele falou assim, que até para namorar a mulher, quando ele namorou, ele namorou uma que chamava Madonna. Até para namorar a mulher, tinha que ser com o nome de diva pop. Maravilhoso. Então, é isso. Já acharam os tweets antigos dele, igual o João? O João. lembra, gente, os tweets do João? Falando mal de uma diva pop. Os fandom ficaram doidos. Vamos lá. Beatriz. A Beatriz, que é a nossa Narcisa do Brás, a nossa Marcia Canuta. Gente, que pessoa? É a mistura do Gil Gomes com Aracida Top Term. Ela está sempre pronta para fazer um... E com o Gil do Vigor, né? E com o Gil do Vigor. E ela, ao mesmo tempo que ela tem uns picos muito altos de falar, de gritar e tal, na prova ontem ela foi definhando, assim. Foi. O rímel dela foi indo embora junto com ela. Foi. E tinha uma hora que ela estava assim, você fala assim, mano, não sei se ela está chorando, se ela está triste, se ela está com frio. Mas ela estava também bem... Intensa. É, intensa é a palavra. Para o bem e para o mal. Intensa é a palavra dela. Quando ela está muito feliz, ela é muito feliz. Quando ela está muito triste, você fala assim, caramba, gente. Alguém dá um abraço nela. Eu acho que ela é aquela pessoa de verdade, sabe? É aquela pessoa de verdade. O Gil do Vigor, né? É. Essa pessoa que vai viver aquela experiência como se fosse o último dia da vida. E ela... Bom, não precisa nem falar, né? Que ela viralizou. Acho que foi ela que foi a que mais viralizou antes do BBB estrear por causa do trabalho dela no Brás, que é de vendedora ali. Aquelas vendedoras bem clássicas do Brás, que ficam ali no microfone chamando as pessoas e chamando a atenção para as pessoas irem na loja. Então, assim, gente, os vídeos dela, eu fiquei viciada. É. Ai, gente, sério. E aí, eu não sei se isso é bom ou ruim para o jogo, porque ela já queima a largada, porque o público... O público já espera muito. Ou o público já pega uma faixa, mano, essa menina... Eu achei que tem uma divisão de opinião. Tem gente que amou, que tipo, quero ver essa menina lá dentro. Tipo, eu. Eu achei que ela aquela pessoa chata para quem convive, pensando antes ela entrar no BBB, tipo, no pré-BBB vendo os vídeos lá. Que ela podia ser a pessoa chata de conviver, mas que eu daqui fora, aqui de fora, ia me divertir. Ah, sim. Talvez por um tempo. Mas tem gente que não gostou, que achou que ela, nossa, muito chata, Deus me livre. E é isso. Então, vamos ver. É que eu acho que a gente que está aqui do lado de fora assistindo, a gente quer que as pessoas chatas ferrem o jogo dos outros mesmo. Tipo, a Vanessa Camargo odeia a gente falar alto. Bota ela com a Beatriz no quarto branco. A gente quer ver o circo pegar fogo. É, por exemplo, a Juliette, que muita gente achava ela chata. E era isso. E tipo, era importante ela ser chata. Nesse sentido de tipo, ah, ir atrás do que as pessoas falaram. Movimenta, né, o jogo. É, tipo, ir atrás da justiça, aquela, né, enfim. Então, aquela pessoa que não deixa as coisas quietas e tudo mais. Então, eu senti um pouco disso na Beatriz. sem comparar, ai, nossa, ela é a Juliette, ela é o Gil. Acho que nada a ver isso. Não tem nada a ver. Inclusive, Juliette, te amo, viu, Cactus, vocês são demais. Só pra deixar. Mas eu acho que é isso, assim, é uma pessoa de verdade mesmo. E eu amo que ela já trabalhou como camelô, vendedora de fruta, babá, figurante, roteirista, apresentadora no Brás. Então, assim, ela é uma pessoa que tem coisa pra contar. Tem história. Tanto que ontem, o Tadeu chamou ela já, o câmera ali já teve vertigem, já teve que tomar um remedinho depois do... Porque a câmera não conseguiu acompanhar ela não. Ou a gente viu o pescoço dela porque ela levantava e sentava, levantava e sentava, levantava e sentava. Então promete. Essa daí, pra justificar a vota, vai ser muito bom. Vai ser demais. Vai, vai. Eu acho que vão ser grandes momentos. Brasil! Eu falei que nem o Gil agora, né? O tom dela é outro. O tom dela é outro. Brasil! Brasil! É Brasil! Ho, ho, ho! É... Não, é muito bom, gente. É uma coisa meio o Marcio Canuto com o Narcisa, né? É. E aí, enfim, né? Ela quer... Ela sonha em ser atriz. Vai que cola, certeza. Vai que cola. Próxima temporada ela vai estar girando naquele palco lá como se fosse se tivesse nascido praquilo. Quer pagar o tratamento pro pai dela, pagar um dentista pra mãe que tá sem os dentes. Então, assim, o prêmio é muito importante pra ela, né? É isso que a gente precisa. Falando de valor mesmo, né? E ela falou que não descarta viver uma relação dentro da casa. Eu gosto, assim... É... Gente, ela foi finalista do Miss Guarulhos Simpatia. Ai, eu acho que isso diz muito. Ela foi finalista, ela não ganhou, né? Queria muito saber quem ganhou. Poxa! Quem ganhou da Beatriz na Simpatia em Guarulhos? Nossa, muito bom. Eu tô vendo aqui pra ver se tem mais alguma coisa. É... Gostaria que o Xande de Pilares puxasse mutirão pra ela. É muito aleatório. Bem específico. Amém. E o que eu ia falar dela é que ela foi... Tipo, tava muito focada na prova e eu... Você falou do rímel dela, mas eles entraram de uma forma diferente na casa, né? Esse ano. Eles já estavam no gramado, eles não entraram pela maneira tradicional da porta ali, né? Eles já estavam no gramado com venda e todos tiraram a venda ao mesmo tempo, se olharam e tal. E ela tava toda borrada já. Eu me senti representada porque eu seria 100% essa pessoa. Porque ela é muito emotiva, né? Então, lágrima, muita lágrima. É, mas o pano aqui no olho, eu ia dar uma cagada. E aí, na prova, ela saiu mal da prova, tremendo tudo, e a Vanessa Lopes achei muito legal. Saiu também, foi ajudar ela, ajudou ela a tirar as coisas do corpo, porque ela tava muito mal tremendo e tal, lá na água, e tipo, super preocupada com a Beatriz. Achei bem legal da parte da Vanessa. Vamos pro Nizam, que claramente é de São Paulo, né? Porque é um sotaque paulista. Você já encontrou esse cara numa reunião de... Se você trabalha com publicidade, você já encontrou o Nizam sem saber que era o Nizam e talvez não fosse o Nizam, fosse outro Nizam sendo o Nizam. E ele é filho de pais árabes e por isso o nome dele é Nizam. E aí eu amei que ele falou assim, meu nome é muito difícil de falar. Pois é. É Nizam. E aí falou que era pra chamar ele como? Bil. Não. Você é Bil. Tá todo mundo falando agora já. Pelo amor de Deus. Enfim, ele falou... Isso que me pegou, que eu não ouvi mais nada. Ele falou assim, não, que meu nome é muito difícil de falar. É Nizam. Nizam. Tipo, Nizam. É o mais fácil da edição. Eu achei maravilhoso isso. E aí ele trabalhou por 10 anos embarcando em navios de cruzeiro. Então ele fala 3 idiomas, português, inglês e espanhol. Já viajou pra muitos lugares, conheceu muitos lugares por causa do trabalho dele. Tá desempregado. Ele é um cara, falou que ele é um cara muito emotivo, muito sensível. E aquela coisa, né? Também tá disposto à apegação. Esse aí tá na cara, que na primeira festa vai lascar um beijão. É. Vamos pra Giovana, de Maceió, 24 anos, é assistente social. Prefere ser chamada de Pitel. É o apelido dela? Já pegou já. Ela explicou por que é Pitel? Não, mas já pegou lá ontem, tava todo mundo falando, vai Pitel! Vai Pitel, eu vi. Pitel, isso que... É... Eu gosto que ela é muito expressiva. Muito expressiva. Então, o Jorge Matheus, ela tava falando no Puxadinho, ela tava com uma cara que me representou, né? Ela não esconde as emoções. Eu gosto de gente assim, expressiva, que gera muitos memes, inclusive. E fala, também é bem falante. Eu gostei dela. Foi ela que foi falar lá, do tio da merenda lá, e já começou a falar, ó, tô de olho no jogo dele. Uma hora de programa, ela já tá de olho no jogo. Tô de olho nele. Então, essa daí que movimenta, entendeu? Que vai falar uma coisa ali, faz outra coisa ali, faz caras e bocas. Eu gosto de gente assim. Então, vamos ver. Ela... O sonho dela é ter uma festa de 15 anos, que não conseguiu realizar. Então, você acha que quais as chances de quando ela tiver uma festa dela do líder, ser inspirada em festa de 15 anos? Sempre, sim. Grande chance. Ia ser legal, achei fofo. Agora, vamos pra Alane, a nossa Bruna Marquezine, do Pará. Que já gastou, né, esse negócio da Bruna Marquezine. É legal a primeira vez, né? Mas agora eles estão insistindo nesse negócio dela ser a Bruna, e as pessoas acham que ela realmente parece a Bruna Marquezine. Mas eu acho que ela parece. Ah, não parece não. Você não acha que isso? Não? Tem três jeitos. Tem uma coisa ali. Tem. Mas não parece a Bruna Marquezine. Lembra. O pessoal olha na rua e fala assim, nossa, você parece a Bruna Marquezine. Não, todo mundo achou que parece. Ela falou que todo mundo fala. Na casa já falaram, sem ela falar nada. Não sei. Você é hater da Alane? Não, não, jamais. Inclusive, tem informações aí, pessoas que conhecem, que falaram que é muito festeiro. É o Lusca? Eu não posso dizer. Ciclopim? Não posso dizer. Mas ela é... Sofia Centino? Conhece um pessoalzinho aí que falou que... Essa galera falou que ela é da festa, que gosta de beijar na boca. Gostei. E tem potencial. Essa menina, eu acho que ela tem muito potencial que se o Big Brother não render, fora do Big Brother, vai fazer muito dinheiro. Não, ela já está feita. Ela já está feita. E ela falou, sou viciada em viver a história de amor. Não gosto de chegar. Gosto de ficar olhando e o cara chegar. E aí ela fala que ela gosta de flertar. Porque às vezes ela não quer nada com a pessoa. Ela só gosta de flertar. que fica dando aquela moral e a pessoa acha que ela está apaixonada e ela não está. E aí... E é isso. Eu acho ela bem divertida. Tem um momento muito bom dela também que ela... O Tadeu está falando e ela está de cócoras no chão fazendo... Rebolando a bunda. Eu achei maravilhoso. Então, eu saquei isso na prova que tem uma hora ali a galera tinha... A galera conversando, falando besteira. Vanessa Camargo fingindo que estava tudo bem. E ela estava bem no meio e atrás dela estava Vanessa Lopes. Teve um momento que elas estavam em sincronia. cantarolando uma música e fazendo a coreografia e uma olhando para a outra. Então, eu acho que essa amizade da dança vai vir muito. Vai. Elas vão sempre dançar juntas, fazer as coreôs, na festa e entre outros. E tem muito dançarino, não sei se você já preparou... Tem. Não sei se você já percebeu nessa edição que tem a Vanessa, óbvio, que ficou famosa por isso. É. Mas todo mundo ali tem uma parada... Eu gosto de dançar, dançar minha terapia. O Juninho... Ah, porque eu sou lá na Bahia, eu danço não sei o quê. Tem uma galera malemolente que eu acho que é para não correr o risco de ter mais mamandex. Que é para a gente não correr o risco de ver uma pessoa se movimentando e se mexendo naquele Rio de Janeiro durante a festa. Então, eu acho que montaram ali um grupo ali de... o Axé Moá. Pessoas que sabem dançar o Axé Moá. Fizeram o Axé Moá do Boninho para a gente não correr o risco de ver o mamandex e eu fico feliz com isso. Eu amei. Eu acho que na primeira festa já vai fazer fileirinha e vai ter já uma dança que vai virar a dança de edição. Vai vendo. Nossa. Mas eu adorei a Alane, gente. Achei ela gente boa, divertida, fofa. Gostei. Vamos lá. Fernanda, a Nanda, que ela... Gosto que chamem ela de Nanda. E era uma pessoa que quando passou o primeiro VT dela, eu falei, nossa, acho que ela vai ser chata. Depois eu comecei a gostar mais dela. Eu acho que ela tem uma história muito legal. Tem um VT lá que viralizou que ela fala dos filhos dela e tal, da história de vida dela, de relacionamento abusivo, não sei o que. E eu gostei. Achei ela firme, sabe? Ela tem postura de vilã. Você acha que ela tem postura de vilã? Isso não quer dizer que é coisa ruim. É, não. Ela tem uma postura de vilã e ontem na prova, quando a galera tava com esses papinhos paralelos, ela tava dando umas patadas já, assim. É. Tipo, oh, mano, chega e tal, não sei o que. Ela já tava irritada e isso é bom. Isso é bom. Tem pessoas que se irritam com as outras, é importante. Isso é bom. E eu acho que ela tem... Ela é muito boa falando, assim. Então, eu acho que ela... Ela tem uma vilania inteligente, assim. Sim, ela fala bem, né? É. Ela é uma pessoa que vai articular, que vai se juntar com o grupo, com as pessoas. Sim. Vai sacar pessoas fazendo coisa errada. Mereço estar no BBB24 porque sou uma diva. Ela é... Humilde. Ela tem um filho de 11 anos e outra de 5. Falou que já fez de tudo, que é a modelo de lingerie, trabalha como confeiteira fazendo bolo em casa. Tem uma do Puxadinho que é doceira também, né? E ela também dança. Então, assim, canta, dança, mais uma que dança. Falando nisso, Lucas Luíde, outro que dança também. Ama dançar. Desde os 12 anos, ele dança por influência do avô. O primeiro contato que ele teve foi assistindo os passos do Michael Jackson pela TV e aí ficou doido. Fala que é muito comunicativo e tal. Ele é do Rio de Janeiro, tem 28 anos, vive de aluguel, se divide entre os trabalhos com instalação de pisos e vendedor de uma loja de roupas. É casado há seis anos com a esposa Helena, quer o prêmio para melhorar a vida da família dele, principalmente do filho, Dominique, de três anos, que é a sua paixão. Basicamente isso, ele falou que ele só fica nervoso quando presencia situação de preconceito e ignorância, e, nesses casos, costuma bater de frente, e ele é bem competitivo. E eu notei mesmo, ele ficou muito puto quando ele saiu da prova. É isso que eu ia falar, você vê que a pessoa está afim do Big Brother mesmo quando ela é a primeira, sai da prova e fica muito puto. Não, ele ficou muito puto, assim, puto com ele mesmo, né? Saiu xingando, se ele não saiu, tipo, a galera deu parabéns, ele nem, ele saiu assim xingando. Ele chegou na casa lá, tipo, possesso, mas acho que isso é bom, esse é o clima do Big Brother, porque o Rodriguinho, por exemplo, apertou o outro, foi assim, ah, galera, encostei aqui, vou ter que ir lá tomar um banho quente agora e dar uma descansada, hein? Mas boa sorte aí. E meio isso, né? Acho ele meio apático, né? Uma coisa meio... Sei, sei, já vamos falar sobre ele. E o Lucas Luíde, ele é nerd, gosta de anime, quadrinhos, filmes e tal. E é um bom nome artístico, o Lucas Luíde. Lucas Luíde é um bom nome, né? É. Vamos falar do Camarote agora. Mais rapidinho, né? Porque a gente já tinha um repertório deles. MC Bin Laden, que já viralizou por causa desse nome, né? Que é aquela coisa que todo mundo falou, que imagina a galera nos Estados Unidos dos Vendendo Trading Topics, MC Bin Laden. Galera na Globo Internacional, vai anunciar as pessoas do Big Brother e tal. Aí bota a TV no 100 aí. Aí aparece, Oi, eu sou o MC Bin Laden. Bin Laden. O que é isso, galera? O que tá acontecendo? Não, e eu mesmo, assim, fiz um tweet falando, ai, adorei o Bin Laden. Não botei o MC. Aí depois começaram a me zoar. Falei, meu... É, por isso que eu... Agora é só Bin. Eu só chamo ele de Bin. Vamos só de Bin. E eu percebi ontem que o Tadeu só chama ele de Bin também. É, vai virar Bin. O Tadeu nunca vai chamar ele de Bin Laden. Nunca. Ele nunca vai dar pra gente o gostinho da gente ter a voz dele falando Bin Laden num contexto bom. Dá pra ver o profissionalismo, né? Que é não deixar isso sair, porque é muito difícil você não soltar o MC Bin Laden. E eu acho que o Tadeu vai conseguir, até o final, se manter fiel a esse discurso aí. Vamos de Bin, ou de Bill, Cacá. Ah, pode ser Bill. Bill Laden. É Bill Laden. E eu gostei dele. Achei ele gente boa, já chegou pulando na cama, falou que ficou com medo do corujão olhando pra ele no quarto. Eu acho que ele é aquele quinta série, moleque com quinta série. É, moleque com quinta série. Ele vai ter umas piadas meio bestas, uns negócios meio bobo, mas aí a gente vai se divertir com ele. Eu acho. Achei que ele parece gente boa, ele é bem família, me parece seu pé no chão também. E eu amo que ele já tinha falado aí na internet que ele acha que a Bruna Marquezine é a mulher mais bonita do Brasil. Entrou a Bruna Marquezine do Pará. Então como é que ficou o coraçãozinho de Bin. Ah. Né? E, enfim, gente, vamos ver. Eu ia falar, ah, e eu lembro também que ele, que foi uma coisa que viralizou também, que ele fazia muito vídeo ali, né, tipo, as lives, né, e reagindo muito a K-pop, né? E viralizou, que ele gosta de K-pop, gosta de, gosta de pop também, acho isso legal. Ele tem muito repertório, ele já, pô, ele tem uma música com gorilas, tá ligado? É, muito aleatório. Gorilas só, assim, escolher um artista brasileiro pra fazer um feat, MC Bin Laden. É. Bom, Yasmin Brunet, a nossa sereia, é o nome que a gente esperava há muitos anos, né? Nossa, eu sou muito fã, há muito tempo. Eu sou muito fã, há muito tempo. Fã do trabalho dela. Fã do trabalho dela. Eu acho espetacular essa mistura dela de a Patricinha mística, sabe? Pra mim, é um personagem muito intrigante. Com uma pitada de barraco, né? Eu acho, o que mais me deixa feliz, é que eu acho que ela realmente acha que é uma sereia. Eu acho que ela acha mesmo. Tipo, ah, não, ela tá fazendo piada com ela mesmo. Não, galera, não é piada, ela acha que ela é uma sereia. Eu acho que ela acha que foi uma sereia em outra vida, sabe assim? Não, eu acho que ela é uma sereia nessa vida. E que ela tem essa missão de seguir o legado das sereias e mostrar pro Brasil que sereias também amam, sereias também namoram funkeiros e as sereias são livres. Eu amei. Eu acho ela demais e ela vive num mundo paralelo que só pessoas que são napple babies, que são herdeiras, podem viver. Exatamente. Porque você não tem muito o que pensar além disso. Então, você pode viver a vida de sonho da sereia, né? Você pode entrar nesse mundo paralelo com os stories dela na época da Olimpíada com Medina? Gente, um surto. Eu acho... Porque eu acho que ela tem essa coisa, o que me intriga, ela me instiga, ela tem essa coisa misteriosa, mas ao mesmo tempo ela, quando estava casada com Medina, e falava, filmando a TV, ela xingando a competição. Tipo, aí vira e mexe ela estava num barraco ali, mas com um certo mistério, entendeu? Então eu gosto disso. Eu acho que a gente vai ver um outro lado da Yasmin Brunet, que a gente não conhece, e eu estou interessada nisso. Eu estou gostando, assim, do que eu estou vendo, assim, acho que ela, tipo, é meio, sabe, foda-se, assim, meio nós. A gente já encontrou ela nos rolês ali. Já, ela é gente boa. E ela é super gente boa. Muito. Inclusive no TikTok, no prêmio TikTok lá, o nome dela já estava rolando, a gente encontrou ela, e eu já estava meio assim, do tipo, será que ela vai mesmo? Será que ela vai? Será? É. Então eu acho que, pô, essa daí é o grande potencial da temporada. E, enfim, já sabemos bastante sobre ela, e o que estava, assim, repercutindo muito era o encontro de Yasmin Brunet com Vanessa Lopes, a nossa TikToker, é um nome que foi falado nas listas também, mas eu juro que eu achei que ela não ia, que não estava esperando. E foi falado muito de última hora, hein? É, foi menos. Eu não sei se alguém desistiu. Não sei. E a Vanessa estava ali no pano B, porque a Vanessa Lopes surgiu na última semana. É, o nome dela. A Vanessa Lopes vai para o Big Brother. E eu amei que a Yasmin falou na casa para ela, assim, ai, eu vi nos cristais que você vinha. Não foi nas listas, não, que saíram. Não foi nas listas, não. Eu amei, gente, ai, eu joguei nos cristais. É muito bom botar a culpa no cristal, né? É, mas só resumindo aqui, que teve toda a história das duas, porque a Yasmin era casada com Medina, eles terminaram, e logo teve o boato lá que a Vanessa Lopes ficou com Medina, que realmente ficou. E aí rolou um boato de que, ai, traiu com a Vanessa Lopes e tal. E aí rolaram umas coisas meio assim, John Follow, da Yasmin Brunet, a Vanessa Lopes sendo questionada em entrevista e não querendo falar, né? Mas a Yasmin esclareceu isso lá, inclusive, que é uma treta que criaram em torno delas e que elas nem se conheciam. Será? Que foi muito em cima do que chegou no ouvido delas, de pessoas que falaram e tal. Te vi no Paris 6. É, só que... Tava na mesma mesão lá. Só que a Yasmin muito... A Sereza, elas têm uma percepção, né? Tem sensibilidade, né? Vive embaixo do mar, com outra pressão, então ela sabe lidar com isso. Já no primeiro minuto se resolveu com a Vanessa, que é do tipo, eu não vou nem dar o gostinho. É, porque tava... Tinha essa coisa, todo mundo tava assim, meu Deus, vai ser o novo Rafa Kalleman e Bruna e Bianca, a treta do Paris 6, ai, não sei o quê, quero ver quando vai ser como elas se olharem. Aí teve esse momento quando elas tiraram a venda, se viram delas rindo, meio, ai, sabia que você ia estar aqui. Ai, eu também tinha certeza, nossa, que legal, tal. Corta, Yasmin e Brunet, falando a qualquer oportunidade que ela tinha, ela falava pras pessoas, ai, tô tensa, ai, porque tem uma fofoca lá fora, ai, meu Deus, a gente precisa conversar, falando pras pessoas, joguei nos cristais, e a Vanessa Lopes quieta. Aí teve a apresentação lá na sala, na roda lá, que a Yasmin falou que queria ter essa oportunidade pra mostrar quem ela é de verdade, porque muito se fala dela, muita coisa é verdade, muita coisa não é, e aí ela falou pra Vanessa Lopes, inclusive, tem uma fofoca envolvendo até a gente, precisamos conversar. E aí tem um momento que elas sentam e conversam, e que as duas esclarecem, que não tem nada contra uma com a outra, que querem deixar a fofoca lá de fora pra fora, que não tem nada disso, e estelaram a paz pra, né, E que é um jeito muito inteligente da Yasmin também, de trazer um protagonismo, de trazer uma narrativa de fora, pra dentro, e já mostrar pra edição que ela tem que aparecer, entendeu? Então a Yasmin apareceu demais, Exato, muito. No primeiro episódio, porque ela abraçou a treta, e resolveu a treta. É, e eu tava com medo de ser uma temática muito Gabriel Medina, que não precisa, né, gente? Porque é isso, tem essa história das duas, aí a galera do Puxadinho, do Puxadinho, três tinham crush no Medina, e uma já tinha pegado. Inclusive a Juliana, a Juliana não, a Isabelle que entrou, é uma das que falou que tinha crush no Medina. Então foi uma coisa já pensada ali pelo Boninho, que era treta por causa do Medina, e não vai ter treta por causa do Medina não. Não, e é um hype ultrapassado também, em que momento da reunião eles falaram assim, ah, tem a Yasmin, e se a gente pegar várias pessoas do Medina, e juntar e tal, e flopou essa, graças a Deus. Eu acho que foi pensada Yasmin e Vanessa, assim como Rafa e Bianca, provavelmente. E aí, quando for fazer a seleção, muitas falaram que tinha um crush no Medina, e acho que era uma coisa que tipo, tava ali, entendeu? Não é vamos buscar pessoas que tem crush no Medina. Não, mas se a gente chegar de dez pessoas, seis falarem que tem crush no Medina, vamos escolher só seis. Eu acho que foi uma tentativa ali, e flopou, porque o Brasil não escolheu. Mas calma, mas calma, porque eu queria lembrar que a treta do Paris 6 foi na primeira festa. nada impede de ir numa hora ali de emoção, numa hora de vulco, vira uma indireta, vira uma coisa que tá aqui engasgada, pode acontecer. Quero que aconteça. Não, longe de mim. Acho que bom que elas resolveram. E eu amei que elas estavam na prova de resistência, teve um diálogo muito bom entre elas, não sei se você viu, que a galera esperando treta, aí corta pra Vanessa Lopes falando assim, nossa, minha, como que ela falou? Perseguida? Acho que ela falou perseguida, aquela pepeca dela. Acho que ela falou perseguida. Minha perseguida tá gelada. Aí a Yasmin, não, meu cu tá gelado. É a frente e trás. Nossa, mas meu cu tá, as duas nádegas deslizando no slime. Uma conversa maravilhosa, todo mundo querendo treta e as duas falando que tava com a pepeca e a bunda gelada de slime. Eu conheço a Vanessa Lopes, já entrevistei ela, inclusive, pro G Show, lá no meu programa Foquinha no G Show, saudades. E conheço ela, gente, sempre encontrei ela nos eventos, tudo quanto é coisa. Ela é uma menina muito gente boa, ela é muito na dela, então muita gente, eu lembro que quando viu o VT dela, tipo, ai, falando calminho e sem maquiagem e, tipo, roupas simples e tal, o jeito dela é assim mesmo. E assim, não conheço muito ela, não sou amiga dela, nem nada, mas assim, o que eu conheço ela é que ela é essa pessoa mesma, ela é muito na dela, ela, tipo, é discreta, ela é tranquila, assim, pelo que parece, né? Então, acho que ela, essa menina, está me parecendo legal. Eu acho que ela vai, vai bem no jogo. Vinícius Rodrigues, de Maringá, 29 anos, ele, em 2013, sofreu um acidente de moto em Maringá e teve a sua perna esquerda amputada e aí ele se tornou atleta profissional, velocista, e ele falou que viu um atleta correndo com prótese e pensou que ele queria isso para ele. Então, aí foi isso, ele seguiu a profissão, e em 2021, ele disputou seus primeiros jogos paraolímpicos em Tóquio, no Japão, se tornou já medalhista de prata de cara e tudo mais, então, é bem legal ver ele no programa, né? Não, e ele é, tipo, ele é muito foda no que ele faz. Ele é muito foda mesmo. Ele é, tipo, é o único atleta paralímpico que corre abaixo dos 12 segundos. Tanto que ele até fala sou o ciborgue mais rápido do mundo. Inclusive, ele tem muito bom humor, né? Para falar da prótese dele e tal. Falou que levou mais duas pernas para o programa. Tipo, ele fala isso de um jeito muito, é, acho que até para quebrar essa situação com as pessoas de ficarem ali meio assim, ah, eu posso falar, não posso falar, mas ao mesmo tempo eu acho que as pessoas vão sentir uma intimidade com ele que não tem. Que não tem, como já está rolando. E vão falar merda assim, tipo, muito rápido na prova, né? Já teve o Maicon ali com uns papos meio tortos, falando umas coisas, a galera já meio assim. Então, eu acho que esse pode ser um grande tema dessa edição, inclusive, pode ser o PCD, sabe? Do tipo, essa acessibilidade. Falar sobre isso. E ele também já vendeu bombom na rua, já foi atendente de rede de fast food com 16 anos, tem uma filha de 7 anos, adora funk, trap e rap, gosta de dançar também desde pequeno, principalmente as músicas do Tchacabum. Maravilhoso. Vai ter. Ele disse que fala muito sozinho, então, potencial de meme. E ele é o nosso boco roso da edição, né? Porque é muito parecido. A primeira coisa que falaram quando ele apareceu no VT foi que ele era igual o Fred, e já na casa falaram isso também. A nossa sorte nessa edição é que como ele é muito rápido, ele vai atender o Big Fone, né? Não vai fazer corpo mole, não. É verdade, é verdade. Bom, Rodriguinho, de Bauru, São Paulo, tem 45 anos e não tenho o que dizer, né? Estou te filmando. Ele é o cantor dos travessos, né? Eterno, não tem como esquecer, né? Já começou na carreira da música aos 10 anos e grandes hinos aí do Pagode 90. Que nome? Mas, assim, na verdade, a grande curiosidade sobre ele mesmo é que ele foi acusado de agredir a ex-esposa e a ex-esposa... Isso foi em 2021, tá? É bem recente. E a ex-esposa denunciou, ele assumiu, né? Ele até pediu desculpas publicamente, enviou uma nota e tudo mais, aquela coisa. Mas é impossível não falar. A gente tem que falar sobre isso, né? Não dá para passar esse pano e é estranho que ele esteja lá, inclusive. O que torna ele o camarote mais a fazenda de todos os tempos. Totalmente. Mas, voltando ao trabalho do Rodriguinho, o Rodriguinho é esse cara que não ficou parado lá no passado, né? Do Pagode e tal. Ele é um cara continuativo. O filho dele, o Gabi, é um grande nome do cenário atual da música. Sim, muita gente não sabia, inclusive, que o Gabi era filho do Rodriguinho. Tem várias composições aí, tipo o Fugidinha do Michel Teló é do Rodriguinho. Ele tem essa parceria com o Tiaguinho desde sempre, né? Então, ele é um cara que é antenado aí no mundo da música e vive disso desde então, né? É, mas difícil, né? Difícil para mim aceitar que ele está lá dentro. Com certeza. Horroroso. Vamos seguir. Vanessa Camargo, gente. Quem diria que Vanessa Camargo estaria no BBB? Nunca imaginei. Foi a maior surpresa para mim. E queria dizer que é uma safada, tá? Que sentou aqui, sentou aqui, se fez, gravou a entrevista para mim no Foca Entrevista em novembro, então, provavelmente, ela já sabia. E se fez. Falou até, eu postei um corte esses dias nas redes, que ela respondendo no resta 1 quem ela levaria com ela se fosse uma dupla lá no reality show, no BBB. E ela com um riozinho de canto, toda, toda. Jamais imaginei. E, inclusive, essa entrevista está bem legal. Foi a última entrevista que ela deu grande, assim, antes do BBB. E ela fala várias coisas legais. Ela, enfim, está aqui no canal ou está lá no canal para quem está ouvindo. Arrasta para cima. Assistam, porque está tudo. Ela falou várias coisas importantes para a gente analisar ela no BBB agora. E Vanessa é a maior celebridade que já pisou no Big Brother. ela nasceu na televisão, né? Ela, tipo, criança, já estava nos programas de auditório. Domingão do Faustão, Domingo Legal. Filha de Zezé, né? Filha de Zezé. Neta de Francisco, ou seja, um dos filmes de maior sucesso dos últimos tempos. É sobre a família dela. É. É uma Nepo Baby assumida. Nepo Baby. E foi um grande sucesso nos anos 2000. Um ícone aí do pop. Pop 2000, que é muito forte. Então, assim, grandes hits. e está aí até hoje com a carreira musical. E isso é muito bom porque ela cresceu nos holofotes. Então, ela sabe lidar com câmeras. Ela sabe lidar com o programa ao vivo. Isso bota ela um pouco na frente de vários participantes. Ou não. Porém, o fato dela ser uma Nepo Baby, essa pessoa aí que... Como é que eu posso dizer? Rica, né, Mude? Isso. Uma pessoa rica. Que nunca passou perrengue por causa de dinheiro. Nunca passou perrengue. Pode ser um problema para ela porque ela já de cara ficou muito claro que ela quer mostrar uma humildade. Ela não quer ser humilde. Ela quer mostrar que ela está sendo humilde. Então, tipo, ah, eu posso dormir no chão. E não sei o que. Eu lavo louça. Eu acho que essa vida sem perrengues dela aí pode ser legal. A gente vê ela fazendo coisa. Inclusive, a Zilu postou... Esplanou. Esplanou. Que é a primeira vez que ela viu a filha lavar louça. Porque, inclusive, a Vanessa tem um VT lá que rolou antes da estreia que perguntaram quais eram os segredos. O que as pessoas iam se surpreender com eles? E a Vanessa falou que iam se surpreender que ela lava a louça bem. Olha só. Puxa vida. Porque é isso, né? Ninguém imagina a Vanessa lavando louça mesmo. E aí, a Zilu foi lá e explanou, postou uma foto. Está lá no perfil da Zilu no Instagram que ela apontando para o frame da Vanessa lavando louça e ela escreveu Primeira vez que eu vejo minha filha lavar louça. Isso. É muito bom porque a gente vai viver esse reality paralelo fora da família. Que é o Keeping Up e Decamargos. Essa família aí se envolve em umas polêmicas. Inclusive, a mais recente é com a Graciele, mulher do Zezé de Camargo, que descobriram que ela fez um fake para falar mal da família. Inclusive, da Vanessa. E aí, todo mundo teve que se pronunciar. Aquele vulco. A Vanessa falou muito sobre isso na minha entrevista. Então, assistam o que ela fala sobre. E aí, quando a Vanessa entrou, quando anunciou, a Graciele postou um story comemorando e torcendo para a Vanessa e a Zilu foi lá e se planou de novo e falou, não acreditem nessa falsa aí, não. Então, gente, vai render. Entretenimento puro. E aí, a Vanessa já é rica, ela não precisa do prêmio. Mas ela precisa ficar 100 dias longe dessa família. Então, a batalha dela nesse Big Brother vai ser ficar o máximo de tempo sem saber o que está acontecendo com a família. E o pau torano aqui fora. Porque para ela não adianta ela fugir da família e ter acesso à internet. Porque vai chegar nela, ela vai ter que dar um pronunciamento, vai ter que postar, vai dar um like, não sei o quê. Então, para ela, 100 dias de solidão. 100 dias de solidão para a Vanessa. Ela foi casada, né, por 17 anos com o Marcos Boaz, tem filhos com ele e namora o Dada Dolabella. Inclusive, vamos lembrar disso, 18 anos depois eles se encontraram. Tem na entrevista também. É, tem na entrevista também. Boa noite. Arrasta. Ela explica tudo como eles voltaram e tal. Namoraram lá nos anos 2000. Foi um relacionamento bem problemático, né? Enfim. Então, assim, muitas histórias aí na vida de Vanessa. Vai ser muito interessante ver ela lá dentro. Até porque você falou isso de tipo, ah, ela saber como se portar na câmara, como falar. Mas eu acho que por isso mesmo ela pode dar uma... A gente pode ver uma outra Vanessa para o bem ou para o mal. Ela pode deslizar num lugar ali e ao mesmo tempo pode também ser legal ver ela no lugar Estamos vivendo um sonho de poder ver Vanessa Camargo 24 horas por dia. Sonho. E aí, vamos para o puxadinho. Entraram pelo voto do público a Isabelle, que é a manauara, 31 anos, belíssima, belérrima. Ela foi rainha do folclore do garantido em 2014. Então, tem toda essa relação com o boi garantido. Tem várias histórias aí no Festival de Parintins, que é icônico também. Tem até uma composição para ela no boi garantido. e até por causa disso tudo ela é bem forte lá. Ela tem bastante seguidores já. Já entrou na casa com uns 200 mil seguidores. A Gretchen segue ela. O Dr. Ray segue ela, o que é aleatório. Enfim, ela apareceu bem legal também, bem animada, bem gente boa. Ela distoou muito das outras ali. Logo de cara no Fantástico quando apareceu. Ela já começou a falar dela. Muito carisma. Porque ela é Brasil, né? Ela é carisma. Total. Ela é verdade. O Brasil tem muito de Parintins ali. Parintins parou, inclusive, no anúncio dela. Tinha um vídeo lá da galera. Todo mundo assistindo e tal. E vai trazer essa cultura manauara aí, né? Bem forte, o que vai ser muito legal. E também quem entrou junto com ela foi o Davi. Esse aí. E o Davi, gente, eu queria muito que ele entrasse porque ele parece ser muito autoastral. Ele pareceu muito quando ele entrou junto com a Isabelle e tal. E ele precisa muito da grana, né? Ele deixou isso bem claro. Ele disse que vendia picolé e água mineral no ônibus aos oito anos de idade pra ajudar na casa. Não tem TV na casa. Tem só 23... Tinha só 23 seguidores no TikTok. Não tinha Instagram. Fez o Instagram pós o BBB. E aí, engraçado que ele fez o Instagram, já postou umas quarenta e pouco fotos de uma vez, assim, de uma vez só. Pra mostrar que tem há muito tempo, né? O Instagram dele caiu, inclusive. Espero que já tenha voltado, não sei. Caiu duas vezes, ele tem que fazer uma terceira conta. Ah, então. E aí, nunca tinha andado de avião também até o momento de ir pro Rio. Falou que ele tá namorando uma mulher, primeiro relacionamento dele, que tem quase o dobro da idade dele, detalhe aqui, deixaram. É muito fã do Léo Santana, então, espero que tenha Léo Santana dentro da casa. Vai ter certeza, né? E ele falou que nunca vi um artista baiano, ele é baiano, né? De perto, então imagina, já vê de cara o Léo Santana? Vai ver vários. Vai ver Ivete, vai ver Léo Santana. Tomara, gente. Toda essa galera vai estar lá no Big Brother, né? Tomara, tomara. Não tem como. E aí, quem foi escolhido pela casa, né? Do Puxadinho foi o Juninho, carioca, 41 anos, formado em ciências contábeis, trabalha como motoboy, mototaxista, também adora dançar e tudo mais. Lucas Henrique, também carioca, 29 anos, tem o apelido de Lucas Buda Capoeira, ou seja, ele joga capoeira. O Lucas, ele tem tudo para ser a planta mais carismática da história do Big Brother. Com certeza. É, a planta de edição. Não, ele é carismático, ele fala legal. Tanto que ele vendeu o peixe dele lá para a galera, a galera comprou na hora, né? É. Mas isso aí, para sentar ele fora no puffzinho e ficar de boa? Não sei, gente. O apelido dele é Buda. Ele se disse muito quinta série. Então, ele e o Bim ali, ele também, eu acho que o que prova que ele vai ser bom é que ele já participou do Que História É Essa Porchá, tipo, na galera, contando uma história da vida dele. Então, eu acho que promete, gente. Ele pode ser divertido, contar umas histórias boas também, né? Ele quer casar novamente com a esposa também, igual o tia da merenda lá. E toca vários instrumentos e tudo mais. Então, assim, vamos ver. Ele quer muito que o pai dele vá atrás dele, que apareça, porque ele não conhece o pai, aí com o BBB. Ah, a Sônia Abrão vai achar. Isso aí dá três diazinhos que a Sônia Abrão já bota ele no palco. Outro que foi do Puxadinho Pra Casa, o Michel de Minas Gerais, 33 anos. Achei ele muito fofo, gente. Muito bom, Michel. Ele tem um sonho de casar com o namorado dele, o Renato, numa festa bem bonita, ter uma casa, aposentar o pai e visitar o maior número de pessoas possíveis. Ele é professor e tem a idolatria pela Ivete Sangalo. Ele também já teve vários trabalhos. Ele é professor de geografia, falando, porque ele fez faculdade de geografia. Mas está também numa nova faculdade, no sexto período de medicina veterinária, gente. Muito legal. Eu gosto quando ele fala isso, que ele está no sexto período de veterinária, o Luíde faz um coraçãozinho. Muito bom. E eu falei, bom, ele já está escolhido na hora. E ele já lecionou em presídios. Ele se inscreve há 11 anos no Big Brother, gente. E o crush dele é o Júnior, da Sandy Júnior. Olha lá. Será que eu já pedi informação sobre o Júnior para a Vanessa? Vai. Boa conversa, hein? Bem aí. A Vanessa é isso, né, coitada? Ela vai virar uma fonte, tipo, você conhece não sei quem? E o seu pai conhece não sei quem? Sim. A paciência dela vai esgotar. Quem também veio do puxadinho para o Big Brother foi a Thalita, de Minas Gerais, 26 anos. Ela era office girl aos 14 anos, então já teve vários trabalhos também. Teve que vender açaí para pagar os cursos e entrar na faculdade de Direito. Então, ela é advogada criminalista. E é isso. Vamos ver também, ainda não deu para sacar muito. É muito resistente a galera do puxadinho, né? É, muito. A gente precisa ver um pouco mais. E a Raquel, que, cara, eu amei ela de cara, do Espírito Santo, 22 anos, super nova também, muito fã de BBB. é noiva e namora há sete anos. E aí, ela é muito fã de famosos, né? Então, ela tem a história de que ela tem um diário com todas as mensagens que ela já mandou para os famosos. E ela, inclusive, eu pedi muito lá nos meus stories e ela, por causa do meu pedido, foi lá e postou os prints de várias mensagens que ela mandou para a Marielle Santos, para a Isa. E não é que ela manda, tipo, para o seu fã. Ela trata como um amigo. Ela, tipo, desabafa. Ela conversa como se a pessoa estivesse lendo aquilo para ela se sentir desabafando, né? Sim, sim. E ela é doceira também, parece ser muito legal. E ela, a gente estava falando disso, né, de fã das pessoas e tal, eu lembrei de um momento muito bom que foi a Isabelle vendo a Vanessa Camargo entrar. Porque o Puxadinho entrou na casa quando a galera estava na prova. E aí foi entrando um por um na casa. Quando entrou a Vanessa Camargo de capacetinho, toda suja de slime, a Isabelle olhou e falou, Vanessa Camargo. Muito bom, me representou. Giovana, ó, minha crush desse BBB, mô de gata. Gata. Você jura? Que isso? É do Puxadinho? É. A Giovana que entrou pelo público, pela galera, pela galera da casa. Ela estava na linha tênue das padrão e das não padrão. Não, é. Aí precisava ser três, né? É que entre as loiras, ela foi a menos padrão. entre as loiras, ela se destacou. Mas ela também tem um carisma ali. Acho que é autoastral. Tem um carisma ali. Bela Horizonte, é de Bela Horizonte, tem 27 anos. Ela é nutricionista, formou em nutrição. E a galera estava falando que ela é igualzinha à Nicole Bolls da Facu, né? Você está ligado, né? É? Tem um vídeo da Nicole Bolls na faculdade. Sei. E é igualzinha. Eu não vi. Nunca viu a Nicole Bolls da Facu? Não, eu já vi, mas eu não lembro detalhes agora. Inclusive, a Amanda Ramalho, que trabalhava no Pânico e que adora esse momento da Nicole Bolls pré-Pânico, que era outra pessoa, esse vídeo é perfeito. É tipo, ela já estava com a cara dela tipo Nicole Bolls da Facu. Sim. Se você não conhece, joga isso aí em qualquer lugar no Google. Eu vou fazer aí, vou jogar também. E você vai ver que é idêntica à Nicole Bolls da Facu. Ah, vou ter que ver, porque eu não lembro. Dá uma olhada aí. Espera aí, em esse momento agora que eu faço meu react aqui. Gente, igual mesmo! Muito parecida! Eu amei! Ela vai ser entrevistada, é um vídeo meu amador, que ela está fumando um cigarrinho de canto. É a mesma carinha assim, a sobrancelinha, o olhinho. Aí chega alguém para entrevistar ela, ela dá um sorrisinho, igualzinho o sorriso. Eu amei, amei. Muito parecida. Bom, e uma coisa boa que ela falou no... Uma coisa boa? Não, não. Uma coisa que ela falou no perfil dela, ela tem intolerância a todos os tipos de feijão e passa muito mal a se comer. Então, pode render isso lá na casa, porque a gente sabe que o feijão é sempre um motivo de treta, é uma comida muito requisitada que dá sustância. Então, vamos ver. Inclusive, uma das coisas que mais me pegou ontem no programa foi mostrar o VT da galera chegando e a Vanessa Camargo estava botando o feijão de molho. Tem uma bacia de água e ela bota o feijão de molho. E aí eu fiquei pensando, em que momento da vida a Vanessa Camargo precisou fazer um feijão? Ah, Mody, acho que sim, né? Você acha que a Vanessa Camargo já fez um feijão? Botou um feijão de molho? Escolheu o feijão? Será? Não sei. Essa aí eu falei assim. Será que ela fez uma aulinha de receitas? Não, acho que em algum momento ela trouxe uma viagem numa coisa... Não sei, gente. Não sei também. Eu sei que a gente gosta muito dela, mas... Não, é, realmente. Nunca fez um feijão de molho? É, tá bom. Nunca? Nunca. Bom, falamos de todos, então vamos para nossas previsões. Certo. Donos da previsão. Donos da previsão. Lênine Sensitiva. Tá. O que você quer primeiro? Vamos de quem que vai ganhar. E de pódium. Pódium? Pódium e quem vai ganhar, né? Porque pódium já é isso. Tá. Quem vai ganhar o Big Brother 24? Vou falar no 3, 2, 1? Vai. Não vai ser a mesma. 3, 2, 1. Yasmim Brunet. Mentira! Ah! Yasmim Brunet vai ganhar o BBB? Ela merece. Caraca, amor. Não é que é sobre quem merece. Ué. Quem merece, porra. Não, para mim ela merece. Não é sobre quem merece. É quem você acha que vai ganhar. Então. É sobre merecer. Porque ela merece ganhar o BBB. E ela vai se mostrar a vencedora do BBB. Porque ela merece. Boa. Não tem gente que merece mais. Falar em merecer. Mas aí defina merecer. Merecer, para mim, é pensando no prêmio final. Porra, a primeira sereia campeã do Big Brother. Se isso daí não é merecer, André, não dá. E a Yasmim Brunet. Pode apostar aí. Pode ir lá no... Tá bom, pode ser. Vai no seu bete preferido e aposta em Yasmim Brunet. Eu acho que a Alana vai ganhar. Mas não é Alane o nome dela? É Alane, né? Calma, começou a nós. Porque a Alana, ela é dona da Globo. É. Que é a rival da Globo. E a Alane... E aí vai dar conflito. Tá, gente. A Alane, Alane. Para mim, a Alane vai ganhar. Acho que tem uma coisa ali, carisma, uma coisa de simples. A namoradinha do Brasil. Sei lá, não sei. A namoradinha do Brasil. Tá, acho que é a Alane. E aí vamos montar o top 3, então. Vamos montar o top 3, que eu não pensei nisso ainda. Vou jogar aqui. E a Yasmim vence. E aí por trás dela vem a melhor amiga dela, Vanessa Lopes. Que isso. Vão juntas de mão dada até o final. Nossa. E em terceiro lugar, Michel. Esse é o trio que vai chegar no final do BBB. Michel é bom. Michel é bom. E vão andar de mão dada os três e rodar do lado da piscina depois do Modestone. Ai, estou muito na dúvida. Esse é aquele momento do vídeo que você sempre está em dúvida, né? Claro. E que editado, editado vai ser muito rápido, mas vai demorar 18 minutos para ela responder isso aqui. Tá bom, eu vou... Espera aí que... Espera, espera. Alane, tá. Certo. Vamos de... Estou na dúvida entre Michel e Davi. Aí é você que decide, né? Está na tua mão o destino do Big Brother. Michel. Tá. E vou de Yasmim também. Então vou de Alane, Michel e Yasmim. Copiou dois, né? Não, Michel... Não, eu realmente achava. Tá. Realmente não é... Não, mas acho que você foi, né? Yasmim ganha. Mas vamos ver. A Uá, você acha que não chega? A Uá, Camargo? Acho que não. Depois vê isso aí, Vanessa. Depois o pessoal fala aí que é teu amigo. É previsão. Nem torceu. Não, é sobre torcer. Olha lá. Olha lá como você está confundindo as coisas. É sobre torcer ou é sobre quem você acha que vai ganhar? É sobre achismo, não é? Pensando no Brasil. Mas eu torço para quem eu acho que vai ganhar. Não tem nada a ver. Aqui é previsão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, mas tem aqui. A previsão está alinhada com a minha torcida. Ah, não. Mas aí eu tenho o meu pódio de torcer e eu tenho o meu pódio de... Havan. Eu amo a vó. É que eu não torço para ninguém no Big Brother. Então por que você está falando isso para mim agora? Porque a Yasmin Brunet vai ganhar o Big Brother. Então por que você está falando para mim que tem que estar torcendo para quem está no pódio? Está se contradizendo. É, acho que eu falei demais. Perdi minha vaga no Big Brother. Não, gente. Se contradisse. E essa é uma DR que você só vê no Donos da Razão. É, é isso aí. Então tá. Pódio feito. Primeiro a sair. O tia da merenda, né? Ó, para mim o Maicon foi o primeiro eliminado mas ele ainda está na prova infinita aí da liderança. Por ele saber que ele é chato, talvez ele fala assim pô, eu preciso ganhar esse líder. Acho que ele não sabe. Não? É o pior tipo de chato, né? É. Ele não sabe que é chato. Acho que não. Mas vai descobrir do pior. Você está se achando engraçado, entendeu? Vai descobrir do pior jeito. É, ele pode ganhar a prova do líder. É a cara dele ter essa sorte e ganhar a prova do líder. É, aí eu acho que se não for ele eu acho que a Beatriz seria uma indicada pela casa porque quem... Ela não sai logo. Então, talvez não sairia mas ela seria uma indicada da casa porque quem aparece muito vira um alvo também na primeira semana, né? Que é um... Às vezes é melhor você ficar na miudinha na primeira semana do que você querer ter muito destaque. Inclusive Chico Barney apostou que ela é a grande vencedora ou seja, ela pode ser a primeira eliminada por ele disse. É, então isso é um argumento para ela ser a primeira eliminada. Não, mas acho que não. Beatriz vai seguir. Mas eu acho que aí se não for o Maicon vai ser uma pessoa que não apareceu muito ali um planta ali uma pessoa que não teve muita... O Lucas Henrique que você falou? É, não mas eu acho que ele tem ainda um carisma. Tá. Mas tipo, sei lá Lucas Pisani, sabe? Não vai, o Lucas Pisani vai ficar. Por quê? Ele tem essa coisa ali amigão da galera vai ficar. Mas vamos já demos nosso voto? Demos. Maicon. Maicon. Santini. Primeiro eliminado. Graças a Deus não é o Maicon Santini. Primeiro beijo. Primeiro beijo é... Lucas Pisani e alguém. Eu acho que é Nizan e a e a Anne. É que o nome dela é difícil de falar, né? Ela pediu para chamar a Diana. Ah, Desiane. Eu estou chamando ela de Anne. Boa, boa. Nizan e Desiane estou com você nessa. Nizan e Desiane que já é um nome que já tem uma sinfonia ali, né? Concordo. Que é o Chip Niziane. Ela gosta de heterotope ele está querendo beijar acho que tem tudo a ver. É o Chip Niziane. Boa, amor de boa. Mas eu acho que pode dar um casal não na primeiro beijo, tá? Lucas Pisani é alguém. Yasmin Brunet? Uhum. Não tem uma vibe os dois ali? Tem. Pode ser que em algum momento aconteça não de cara. E um casal que eu gostaria muito também que eu ia pular na minha casa é Bin Laden e Yasmin Brunet. Poxa. Ou Bin Laden e a Lani. Ah, também é bom. É que a Yasmin ela fez esse laboratório no funk, né? Três meses antes de entrar, né? Então, eu acho que ela o Bin Laden tem atrativos É, velho, pode demitir o Daniel. Demorei. Tem atrativos ali pra Yasmin Brunet. Mas acho que o Lucas Pisani é mais a vibe dela, talvez. Não sei. E Bin e Lady Ellen também tinham falado. Vamos ver. Então é isso, Modi. Acho que hablamos bastante sobre nossas percepções. Eu tô muito entusiasmado com o Bin Laden. Eu tô animada, elenco bom dinâmicas boas tem uma dinâmica nova que eu tô doida pra ver que é a do líder tendo que esplanar na sexta-feira já os três os três alvos dele ou seja, já vai movimentar bem então e agora vai ser uma sequência de eliminação também o que não deixa as coisas paradas, né? Que é muita gente, né? Quinta-feira já tem eliminação aí já vai ser provavelmente um líder na quinta-feira Provavelmente já vai emendar líder eliminação no domingo e assim vai segue o jogo. Deus abençoe seremos felizes até o dia 16 de abril Eu acho que sim e fé e comentem aí muito o que vocês acharam desse BBB até agora do elenco deem suas percepções mandem aí seu pod que a gente sempre gosta de ver depois quem acertou quem não e é isso se você tá ouvindo a gente nas plataformas você pode assistir a gente também aqui belíssimos o meu canal do YouTube se inscreve no meu canal se ainda não é inscrito esse também aqui tá sendo um teste nosso pra ver como que pode ser um Donos da Razão em vídeo esse ano quem sabe vai aqui né e se você aí acompanha o meu canal e ainda não acompanha o Donos da Razão acompanha lá o nosso podcast segue em todas as plataformas Donos da Razão e é nóis siga a gente nas redes sociais tem que ter o finalzinho igual o Donos da Razão eu sei e vai no Planta Faz Isso também que é o podcast de BBB do Modi com Lusca estaremos lá segundas quartas e sextas segunda e sexta áudio quarta é vídeo também boa estamos querendo aparecer dar uma biscoitada aí tá certo eu sou a Foquinha em todas as redes sociais eu sou o André Brant no Twitter e Brant e André no Instagram estamos no Instagram do Donos da Razão podcast com a arte desse episódio pra vocês darem feedback de vocês e toda quinta-feira também tem episódio pra assinante no nosso apoia.se apoia.se barra Donos da Razão porque ainda não estamos no BBB e nem somos herdeiros trabalhando bem né é né tem que trabalhar BBB então e é isso gente quinta-feira sempre episódio exclusivo só pra assinantes quem se interessar é nós e vemos vocês no próximo um beijo pra vocês toda terça-feira Donos da Razão em áudio manda a mãozinha aqui que vai engajar no final e toda semana aqui no meu canal e vamos terminar só não para de falar tchau